Janeiro é branco! A campanha de conscientização dos cuidados com a nossa saúde mental chegou à americana. Oficinas no Jardim Botânico da nossa cidade com psicólogos, educadores físicos, música e arte focando a importância de estar em dia com o nosso cérebro. O janeiro branco é uma campanha que surgiu em Minas, como psicólogo de lá, com o intuito, o principal objetivo era conscientizar as pessoas sobre saúde mental. As pessoas estarem mais em contato com a ideia de cuidar da saúde mental. Eu acho que já é bastante divulgado, a gente já tem isso intrínseco em nós, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde bucal, a gente faz check-ups anuais em relação a isso, mas a nossa saúde mental a gente tem pouco contato, ainda existe muito preconceito e estigmas associados a isso. E o janeiro branco veio exatamente como uma ideia de as pessoas estarem mais abertas a falar sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. Então ela surgiu assim. Hoje ele é um programa que atingiu todos os estados do Brasil, inclusive mundialmente, Estados Unidos, México, Portugal. Então pela primeira vez o Nexo está fazendo essa ação aqui com o Saúde no Parque, que é esse evento que a gente está fazendo, com o intuito de as pessoas falarem um pouco. Então a gente tem ali um educador físico, que está falando um pouco da relação de atividade física e saúde mental, que existem vários estudos que mostram que é um dos pilares da saúde mental também. E é claro que a psicoterapia é uma das formas de cuidar da saúde mental, mas meditação é uma das formas de cuidar da saúde mental, ter uma boa alimentação, relações prazerosas, enfim. A gente tem muito essa coisa que a psicologia é feita para tratar de depressão, ansiedade, quadros psiquiátricos. E na verdade a psicologia e a saúde mental pode ser vista como qualidade de vida principalmente. Então eu posso estar cuidando da minha saúde mental ou simplesmente parando 5 minutos por dia e meditando um pouquinho, que é uma das propostas que a gente vai fazer aqui hoje, que é de mindfulness. Eu posso cuidar da minha saúde mental simplesmente correndo um pouco todo dia ou caminhando um pouco todos os dias. Então é despatologizar-se, é tirar de dentro do consultório a ideia da saúde mental. E aí